Bom, estamos aqui na quinta semana do Clube do Nepô para difusão e implantação da governança digital, discutindo governança da espécie. E aí a gente fez ontem o nosso encontro, o nosso segundo encontro, pelo Skype, de alguns sócios, e a gente gravou e o Rodrigo fez algumas questões aqui. E eu vou responder uma delas, que é a seguinte. Eu falei no áudio sobre, que eu tenho aqui no meu laboratório, três bancadas, a bancada da filosofia, teoria e metodologia. E aí ele me perguntou o seguinte, Nepô, fiquei curioso em saber o que tem hoje nas suas bancadas de filosofia, teoria e metodologia. Bom, essas bancadas foram, foi uma bancada que eu organizei, que eu percebi que tem determinadas discussões, que são discussões mais filosóficas, em que eu, separando ela como filosófica, eu tenho um tipo de abordagem que eu tenho que trabalhar diferente das coisas teóricas e metodológicas. São três coisas. Porque, na verdade, na vida, você tem duas coisas, basicamente. você tem diagnóstico e tratamento. Qualquer coisa que você vá fazer, em qualquer área, em relação a qualquer problema, e aí tem essa história da medicina, que ela ajuda um pouco a gente a pensar. Eu sempre recorro um pouco à medicina, porque eu acho que a medicina é uma coisa muito pragmática, é muito objetiva. Então, a gente tem diagnóstico e tratamento. Qual é o diagnóstico? Qual é o tratamento? E na parte de diagnóstico, você tem, ali como tem ali o Dr. House, você tem diagnósticos mais complicados, mais sofisticados, mais confusos, que exigem um pouco mais de discussão, e você tem diagnóstico que estão mais ou menos dentro de um padrão, que você já conhece, que já está estabelecido e tudo. Então, quando a coisa fica um pouco mais cabeluda, no sentido de ser uma coisa mais sofisticada, eu geralmente jogo um pouco mais para a bancada da filosofia. Porque a filosofia vai discutir determinadas questões, e aí eu vou trabalhar com as questões que têm a ver com quem somos nós, o ser humano, questão de ética, como é que você vai lidar com as coisas, e a discussão sobre epistemologia, que é o estudo do conhecimento, que é a parte do conhecimento. Então, tudo isso, eu jogo ali para a discussão da filosofia, porque eu tenho autores que vão me ajudar ali. Aí eu vou beber da fonte daqueles autores que trabalham com aquele tipo de assunto, epistemologia, as pessoas que fazem esse tipo de discussão. E, na parte da teoria, você vai discutir as questões mais ligadas às forças, do problema especificamente. E a metodologia, como é que é o tratamento, o que você vai apontar. Aí o Rodrigo me pergunta o que é que eu tenho nessas bancadas. Então, eu tive até recentemente, eu fiz uma arrumação, se você for ver lá no meu blog, na parte, no menu lateral, eu coloquei lá uma classificação das categorias do blog. E eu percebi que é importante porque essas coisas das categorias do blog era uma coisa que eu tenho transformado a categoria em e-books. E eu tinha feito um trabalho de categorização, mas tinha deixado de lado para criar os e-books. E agora eu voltei a criar as categorias porque é uma coisa que ajuda muito. Na hora que você tem uma ideia, você vai escrever, depois que você escreve o post, você fala assim, mas vem cá, esse post aqui está encaixado em quê? É uma discussão de filosofia? Aí eu tenho lá, então eu dividi as minhas categorias nas três bancadas. Então eu tenho a bancada, que é a bancada da antropologia cognitiva, que é a bancada da teoria. Tem a bancada, que é a bancada da metodologia, que eu chamei de gestão da governança digital. E a bancada da filosofia, que eu chamo de filosofia técnico cognitivo. Então, são três bancadas. Então, em cada uma dessas bancadas que eu separei, eu trabalho assuntos diferentes. Obviamente que eu vou trabalhando o assunto, vai pintando, e depois eu vejo que bancada que ele cabe mais. Em alguns momentos você trabalha mais uma bancada ou outra. Então, eu vou dar um exemplo. Na bancada da filosofia, eu estava trabalhando com a ideia da... Então, eu estou trabalhando com a epistemologia, uma discussão sobre teoria. Então, eu estou ali discutindo como é que a gente constrói teorias sociais. Porque a gente... O fato de estar discutindo tudo o que eu estou discutindo me faz pensar sobre como constrói teorias sociais. Então, eu, com o desdobramento do estudo, eu comecei a fazer essa brincadeira. De assim, não, deixa eu ver como é que seria uma discussão mais genérica sobre teorias sociais. Então, tem lá uma classificação, se você for ver lá, está lá. Uma discussão sobre teorias sociais. Quer dizer, na parte de epistemologia, como é que eu discuto e trabalho com teorias sociais. Tem uma discussão que eu estou fazendo também como é a construção da cultura. E aí, isso tem a ver com a discussão da própria antropologia cognitiva, da filosofia, desculpe, da filosofia técnico-cognitiva, que a gente está discutindo aquela coisa da plástica cerebral, modelos cognitivos, ambiente de pensamento, que eu estou tentando dividir isso, e mudanças nas organizações. Então, isso é como a gente constrói cultura. Então, eu estou trabalhando isso na bancada da filosofia. Então, são dois temas que eu estou trabalhando agora em relação a isso. E tem um outro tema que eu também estou trabalhando, que é como é que a gente... Como é que a gente evolui em termos da história, a partir dessas percepções todas da tecnoespécie, etc. Então, estou fazendo uma discussão sobre isso. E estou fazendo uma discussão também sobre círculos de poder. e a gente vai trabalhando com círculos de poder, vai percebendo, depois de uma revolução cognitiva, como esses círculos de poder vão se modificando. Então, são temas aí que eu estou... que são desdobramentos naturais dessa discussão. na parte da bancada da teoria, aparece muito a discussão sobre ciência 3.0, tem aparecido muita discussão sobre política 3.0, e aí eu criei uma subcategoria que eu chamo Brasil 3.0, porque eu estou fazendo um coaching para um deputado distrital de Brasília, para discutir o que seria um deputado digital, e isso cria uma série de discussões que me levam a pensar coisas e tal. Então, essa é uma discussão que eu tenho feito ali sobre isso. E na metodologia, agora até estou meio de férias na bancada de metodologia, depois de um pique muito grande, nos últimos dois, três meses, do trabalho lá na IPLAN, em que a gente fechou um ciclo todo do laboratório lá que a gente está construindo, que é essa gestão da governança digital. A gente criou um laboratório e eu estou terminando lá umas aulas que eu tive lá com eles. Então, se você for ver lá também no menu lateral, eu consegui nesse semestre agora, que a gente terminou, nesse primeiro semestre de 2014, eu fiz... Todas as aulas estão gravadas, todas as palestras que foram dadas estão gravadas. Então, tem um registro ali da implantação de um laboratório de governança digital. Todas as discussões que nós fizemos em sala de aula, todas as discussões, os convidados que apareceram, a palestra de abertura, a palestra de encerramento, o depoimento dos alunos e tal. Está tudo ali gravado. Cada aula dessa são quatro horas de gravação. Eu acho que ali tem, sei lá, eu não saberia nem te dizer quantas horas de gravação tem, mas é muita coisa. E aí eu estou trabalhando em cima disso. Aí desdobra ali, por exemplo, como eu estou dando um curso ali, desdobra muita coisa na área de filosofia. Eu tenho uma área lá na filosofia que eu trabalho com... Eu tenho uma área que eu chamo de diálogos. Como é que você melhora o diálogo... Eu trabalho com o conceito de diálogos honestos. Então, como é que você melhora os diálogos honestos? Aí pinta aí essa ideia das aulas participativas, teorias participativas. Como é que a gente trabalha em sala de aula, com alunos mais dogmáticos, menos dogmáticos. Como é que você faz as pessoas falarem e não falarem. Isso tudo foi uma coisa que eu trabalhei muito nessas discussões. Então, hoje, o que eu estou trabalhando em termos de coisas é essa. E isso me ajudou muito, essa divisão nessas bancadas, porque eu consigo separar claramente cada coisa e aí eu comecei a nominar. Então, eu tenho uma bancada, que é a bancada de teoria, é a bancada da antropologia cognitiva e todos os desdobramentos. Então, quando eu vou falar alguma coisa sobre as mudanças que a ciência está passando hoje, eu estou trabalhando em cima de ciência 3.0 e antropologia. Quando eu falo de teoria de maneira geral, ciência de maneira geral, aí eu já trabalho como filosofia, porque é o conceito da coisa e não a aplicação já em função da mudança que a revolução cognitiva provoca. Então, quando eu trabalho com objeto ciência, para mim é filosofia. Quando eu trabalho com objeto ético, para mim é filosofia. Quando eu trabalho com objeto diálogo, para mim é filosofia. E quando eu trabalho com o impacto da revolução cognitiva na escola, na política, aí eu trabalho com a bancada da teoria, da antropologia cognitiva, e aí eu trabalho com ciência 3.0, etc. E quando eu vou aplicar isso, que é a implantação dos laboratórios, que a gente vai ver isso mais à frente no clube, aí eu estou trabalhando com metodologia. Então, dá uma separada legal. Então, quando eu saio da metodologia para frente, descendo, eu estou trabalhando com tratamento. E quando é da teoria para cima, eu estou trabalhando com diagnóstico. Aí eu tenho duas divisões do diagnóstico. Quando eu estou falando da revolução cognitiva aplicada a uma determinada área da sociedade, eu estou trabalhando isso como antropologia cognitiva, porque eu estou aplicando aquilo. Quando eu estou trabalhando no objeto ciência, no objeto escola, no objeto poder, no objeto, sei lá, epistemologia, conhecimento, aí eu estou trabalhando com filosofia. Aí eu jogo para aquela bancada lá da filosofia, porque aí eu tenho autores que vão me ajudar naquela linha, e aqui eu tenho autores que vão me ajudar nessa linha. Aí eu vou separando. E isso vai clareando a minha cabeça, vai me ajudando a organizar as coisas, porque aí eu consigo lidar com muita informação, com muitas ideias que vêm ao mesmo tempo, mas eu vou colocando nas caixinhas e vai me ajudando a não ficar, a não me perder. Então a pergunta que você me fez é essa, e a resposta que eu estou te dando é essa. E aí Tchau.